Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tertúlia aberta da Transparência Internacional. Em primeiro lugar, começo por expressar um sincero agradecimento a esta casa, Universidade Autónoma de Lisboa, na pessoa dos professores Pedro Tervão do Rosário e Ruben Bahamontes, pela parceria na organização deste evento, através da disponibilização do espaço e dos meios imprescindíveis à sua realização. Eu, pessoalmente, tenho uma grande satisfação por esta tertúlia se realizar numa casa que também considero minha, porque, por intermédio de um dos ilustres oradores, também dou a minha contribuição e colaboro com esta casa, que muito me orgulha. Também um agradecimento especial à Confederação do Desporto de Portugal, na pessoa do Dr. Carlos André Dias Ferreira, pela colaboração dada no apoio e na preparação e divulgação da tertúlia entre as federações desportivas. E agora, portanto, não vamos, com mais de longas, passo a apresentar este ilustre painel de oradores, que me atrevo a dizer que qualquer um dispensaria apresentações, tão conhecidos são os seus currículos e contribuições, para o desporto em geral e para o direito do desporto em particular, no caso dos dois docentes desta casa, o professor Alexandre Miguel Mestre, Mestre e Doutor Luís Paulo Relógio, este que está aqui ao meu lado e que está em representação também da Confederação do Desporto de Portugal. O professor Alexandre Miguel Mestre é docente desta casa, coordenador da pós-graduação de Direito ao Desporto, membro de diversos comitês e organismos internacionais, que foi secretário de gestão do Desporto e da Juventude e é o maior estudioso do direito do desporto em Portugal. Portanto, assumo esta afirmação que estou aqui a fazer. Doutor Luís Paulo Relógio, que é um ilustríssimo advogado, igualmente docente desta casa, para além de ter sido o primeiro advogado do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, é um dos pioneiros e impulsionadores do direito do desporto entre nós, um percurso de vastíssimo ao serviço de diversas entidades desportivas nacionais e internacionais, que atualmente é o presidente do Conselho Jurídico da Confederação do Desporto de Portugal. E temos, last but not least, em representação da Transparência Internacional, o meu estimado colega de direção, doutor Jorge Máximo, que foi antigo vereador de desporto da Câmara Municipal de Lisboa e que é o pai das alicipiedas, entre outros eventos desportivos que deixaram marca na cidade. Portanto, perante este painel tão rico, com experiências tão diversificadas, com contributos tão importantes ao serviço do desporto em Portugal e na comunidade internacional, discutir ou trazer uma tertúlia sobre desporto e corrupção daria uma origem, se calhar, não uma tertúlia, mas uma verdadeira pós-graduação até mestrado em Direito do Desporto, com este tema especial. No entanto, como o tema é tão vasto e tão controvertido como vão ter a oportunidade de ouvir pela voz dos ilustres oradores, eu proponho lançar aqui o desafio, que é partilharem os pontos de vista de como é que nós podemos defender o desporto no crime organizado, sabendo que o desporto é uma atividade mobilizadora de multidões, de milhões de pessoas por esse planeta de fora, que também goza, por outro lado, devido a essa capacidade de mobilização e alimentação de paixões, goza de alguma intocabilidade ao nível do panorama oficial. E nada melhor do que para começar esta tertúlia que dar o pontapé de saída para o debate. E eu passo a bola ao meu ilustre orador, o professor Alexandre Miguel Mestre, para nos dar a sua tática para começar a defesa do desporto, da corrupção e do crime organizado. Muito boa tarde, o doutor Carlos Léo Felipe, muito obrigado pelo convite da Transparencia Internacional para participar neste evento. com um painel em que me honra muito poder ombriar nessa discussão e cumprimentar os presentes e os que nos estão a ver online. Bom, táticas, eu vou deixar para o Roberto Martínez, estou certo que serão ótimas mais logo, e tentarei num primeiro, mas às vezes, de facto, isto tem muita estratégia e tem muita tática também, é o combate à corrupção no fenómeno esportivo, e eu, assim, numa primeira abordagem, lembrava o seguinte, isto é uma matéria que não é nova, já existia corrupção nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, eu gosto sempre de lembrar esse momento fundador, há registros de sanções aplicadas para os corruptores, na maior parte às vezes os pais dos atletas, e, portanto, não é algo de moderno, e certamente daqui a muitos anos continuaremos a falar deste assunto, é inerente à sociedade humana, fora do desporto, no desporto, e, portanto, o erradicar não será uma palavra certa, o combater, porventura, será mais adequado. Depois, nós, desde logo, também dizer que sabemos, já o leiremos muito rapidamente, é uma matéria criminalizada, e é uma matéria objeto de códigos de ética, de códigos de conduta, de elementos disciplinares, e, portanto, logo à cabeça percebemos que há muita repressão, desde logo, para este tipo de assunto. E o nosso legislador? Eu queria dar o meu enfoque, precisamente, inicial sobre esta questão. Até que ponto é que o legislador português consegue combater este fenómeno, que é um fenómeno global, e que envolve atores à escala internacional, mas, quando chegam a Portugal, lidam com a nossa lei? Primeiro, através da formação de recursos humanos. E aí temos a nossa legação a dizer que a lei do contrato de trabalho esportivo, logo, instituindo como um dever de entidades empregadoras e formadoras, dos clubes e das sociedades esportivas, tem o dever de, enfim, ter um comportamento ético, a expressão lá mesmo, ética, observância das normas relacionadas com a ética, logo também, não tentar corromper os atletas, praticantes profissionais, ou formandos, e vice-versa. O comportamento dos atletas também se espera que não ponha até em causa a entidade empregadora, porque quando um atleta, num treinado de clube, ou sociedade desportiva, está envolvido em atos de corrupção, isso envolve a entidade empregadora também e a sua reputação, envolve os patrocinadores, e há já há cólogas para proteger os patrocinadores destas situações, e, portanto, há essa parte da formação de recursos humanos, há a parte também da lei dos treinadores que nos diz que, e aí acho que diz pouco, que ao nível da formação dos treinadores, a questão da ética também tem que existir, portanto, quem mais, quem é melhor do que um treinador para poder diretamente formar os seus atletas para que eles não incorram em atos de corrupção, temos também, aí de forma também muito incompleta, o Estatuto dos Agentes Esportivos em Regime de Voluntariado, de 1995, em que também diz que os agentes têm que ter esse comportamento ético, mas também não dá mais enquadramento do que isso, e, portanto, ao nível da formação de recursos humanos, a lei já diz alguma coisa. Na prática, vemos também, agora até, por se desta lei da integridade de 2024, bons exemplos de ações socioeducativas, e eu gosto sempre de falar das boas práticas, por exemplo, a Fotação Portuguesa de Futebol é um ótimo exemplo, a meu ver, de boas práticas, na forma como também vai formando, desde os jovens em diante, para poderem saber reagir quando são abordados, por exemplo, para a manipulação de um resultado esportivo. Formação de recursos humanos, primeiro ponto. Segundo ponto, sancionar. E aí, nós somos sempre imparáveis, e sempre somos os melhores, desde logo, a nível de criminalização. Nós temos corrupção ativa, nós temos corrupção passiva, o jogo da mal levou à necessidade de também introduzir o chamado oferta ou recebimento indivíduo de vantagem, teve as apostas antidesportivas, portanto, também não podemos dizer que, do ponto de vista criminal, estamos mal servidos na nossa legislação. Portanto, formamos os recursos humanos, sancionamos. Mas depois também temos boa governança, e há muitos exemplos de boa governança que podem evitar a corrupção. Quando, e estamos aqui também orientados para as federações esportivas, quando o regime jurídico das federações esportivas nos diz que há uma publicitação obrigatória, quer dos regulamentos das federações, quer também das decisões dos seus órgãos jurisdicionais, percebemos que será mais difícil haver corrupção com esta exigência, porque, obviamente, uma decisão de um Conselho de Disciplina ou de um Conselho de Justiça é escrutinada. Uma decisão, um regulamento também é escrutinado, e, portanto, conseguimos perceber que esta é uma via também de evitar a justante da corrupção. O insenso é obrigatório também dos relatórios dos árbitros. Não são os únicos, muitas vezes tem esse anátema, mas existe esta obrigatoriedade e isto também entronca numa forma preventiva de atacar a corrupção. Sociedades esportivas, saber quem é o último beneficiário efetivo, a relação dos titulares das sociedades esportivas no início da época ser disponibilizada também é uma forma de combater a corrupção, diria. Limitação de mandatos, aqui novamente muito focado nas situações esportivas, obviamente, em qualquer área pública, privada, quando alguém está há muitos anos à frente de uma instituição, por natureza poderá haver alguma complicidade, alguma permissibilidade, não quer dizer que seja sempre assim como é bom de ver, mas a limitação de mandatos também tem em vista evitar dependências que levem à corrupção e ineligibilidade para os órgãos sociais, quando dizemos que, quando a lei diz que não pode ser eleito para uma situação desportiva alguém que tenha sido condenado no âmbito da corrupção, nos últimos cinco anos já ouviu a omissão, isto quer dizer também que é uma forma de deixar de lado do desporto aqueles que praticam manifestações antidesportivas, é até o que a lei enquadra em determinado tipo de situações. Quando se diz que nas competições de atividade profissional tem que ser uma sociedade desportiva, a gestão profissional também se tenta evitar a corrupção. Incompatibilidades também é outra forma de evitar corrupção. Sujeição à legislação do brancamento de capitais também é uma forma de evitar a corrupção. Portanto, também podemos dizer que do ponto de vista da boa governança não faltam soluções à nossa lei. Uma última nota inicial, pense com a justiça desportiva. O Tribunal Arbitral do Desporto, pois aqui também ilustramente representado, o Tribunal Arbitral do Desporto serve também para quê? Para dirimir, em certa arbitragem necessária, litígios, ações e omissões, designadamente das federações desportivas em matéria de ética desportiva. O facto, temos uma justiça mais rápida e é patente que a temos, faz com que, obviamente, a tentação para imporrer em atos de corrupção seja muito menor. Portanto, também através da justiça desportiva nós temos uma via de combater a corrupção. Portanto, diríamos que, se perguntar sobre a tática, a formação de recursos humanos, a repressão sancionando as condutas de corrupção e, depois, a questão da boa governança e da justiça, penso que temos aqui alguns jogadores que são decisivos para travar a equipa adversária que se chama corrupção. Uma última nota para dizer, ainda em relação à questão das sanções, aqui uma boa nota e uma boa nota para esta lei de integridade de 2024, integridade no desporto, porque consegue aquilo que eu sempre venho defendendo a nível de tudo que é ética desportiva do plano disciplinar. Ou seja, há uma norma sobre os ilícitos de disciplinagem que nos diz que as instituições desportivas devem adotar regulamentos disciplinares em que prevejam logo qual é a moldura em que está prevista na lei a moldura sancionatória. Ou seja, nós sabemos qual vai ser a moldura para a corrupção ativa que chega até a 10 anos. Há um intervalo e aí sobre o intervalo é que 2 a 10 anos corrupção passiva também, tráfico de influência, associação criminosa por aí fora. Esta é uma boa iniciativa do legislador porque assim assegura-se que a forma como se combate a corrupção vai ser, digamos, uniformizada em série das diferentes federações esportivas evitando situações em que por vezes o mesmo ato consoante a modalidade tem soluções completamente dispas e portanto penso também aqui andou bem o treinador nesse caso o legislador e por ora penso que é. Muito obrigado professor Alexandre Miguel Mestre isto de facto foi não apenas a tática mas também uma constituição de um plantel famoso mas eu agora lanço aqui o reto ao doutor Luís Paulo hoje fazendo apelo ao seu vastíssimo profundo conhecimento relativamente à evolução desta luta da eficácia desta luta da corrupção tendo em conta o seu papel pioneiro na promoção não só do direito do desporto mas também destas matérias portanto é assim nós temos um plantel fabuloso temos uma estrutura logística de apoio definida pelo professor Alexandre Miguel Mestre nos dá garantias de uma pré-época e de uma época sem sobressaltos mas a minha pergunta é esta o que ainda é necessário fazer para garantir que no final nós vamos conseguir vencer este título Obrigado antes de mais boa tarde a todos os presentes e a todos que estão em linha a assistir a esta transmissão e aos meus amigos colegas de mesa eu tenho não resisto a profeir a minha frase proverbial corrupção do desporto o que é isso? não há corrupção no desporto o desporto é uma parte importante cada vez mais importante mais visível com maior expressão económica social com grande impacto na sociedade e por isso sofre de um mal social global a corrupção é um mal que mina a nossa sociedade contemporânea e obviamente ela se reflete no desporto o desafio eterno sempre tido fica lançado alguém que me aponte um dirigente um atleta um técnico seja quem for agente esportivo que seja culto que praticar os clubes no âmbito da sua atividade esportiva mas que na sua vida profissional na sua vida comercial industrial seja uma pessoa séria exemplar intercultível não há a corrupção transfere-se e circula no desporto de dentro para fora e de fora para dentro e quando falamos e o desafio é o crime organizado então acreditam que aqueles que estão por trás do match fixing da exploração e violação de direitos humanos enfim todos os vícios que afetam o desporto não são também ligados às mesmas redes que os fazem na indústria e no comércio são as mesmas redes são as mesmas pessoas são os mesmos patrões das diferentes máfias portanto é um problema muito mais global que o do desporto no desporto e agora sim que o escrevo a nossa realidade aquela que temos conhecimento mais direto e na qual participamos tem os seus mecanismos e como o Dr. Carlos Lopes referiu a alguns bastante eficazes eu lembro quando o futebol e aqui uso o futebol como exemplo porque nisso é uma ideia introduziu o sistema de licenciamento de clubes portanto controle não só financeiro controle estrutural controle administrativo enfim o controle global dos clubes participantes nas competições da UEFA regulação essa que foi entretanto projetada no resto no resto do mundo e hoje é aplicável a todos os clubes que estão ou todas as fundações que estão sob a jurisdição da FIFA e quando introduziu esse sistema a princípio isso é um pouco como aquele slogan publicitário mas estranhou-se muita gente estranhou o que é que estes tipos vêm para aqui fazer esquecendo-se que o futebol em si o EFA em primeiro lugar tinha que dar uma resposta à União Europeia depois dos termos em que o Tribunal de Justiça da União Europeia profil o acordo de Boswell e reparem que o sistema de licenciamento é aprovado e posto em funcionamento menos de 5 anos depois do acordo e portanto este estranhar inicial foi vencido e hoje em dia é uma realidade portanto primeiro estranhou-se depois estranhou-se e hoje é uma forma de regulação reconhecida não só no plano internacional do desporto mas no plano da regulação internacional a própria União Europeia já em diversos documentos vastíssimos mesmos já reconheceu de facto a capacidade de autorregulação e autocontrole do futebol e do desporto em geral porque entretanto estes sistemas ultrapassaram as fronteiras de futebol e a regulação praticamente postantes em todas as modalidades que temos deixem-me terminar só antes de passar a falar e perseguir a nossa testúbia para uma palavra que aqui utilizei de propósito e que é mais importante controle como o professor Luciano Mestre disse e com toda a razão nós temos boas leis temos em mãos polícias atenção isto não ataca as polícias sejam elas quem for é todos aqueles que têm a função de fiscalizar porque uma norma só é eficaz se for eficaz a sua culminação se me disserem não podes roubar é proibido até acrescentarem a culminação se roubares és preenso o problema é que eu se for esperto distraio de uma forma ou de outra e aí surge a corrupção quem vigia ou seja quem torne eficaz a lei já os romanos diziam que posso dizer algo muito semelhante polícias custódia e pessoas custódias ou seja quem é que vigia os vigilantes e se os vigilantes não vigilarem perdão-lhe a expressão neologismo vigilarem é vigiado eu sei se os vigilantes não vigiarem a norma é nula e ineficaz e mais de nada muito obrigado o ator Luís Paulo relógio de facto eu estou absolutamente extasiado com estas duas aulas que acabei de assistir por parte dos dois oradores iniciais mas agora é tempo de dar um ponto a pé para a bancada por assim dizer e dar a palavra ao meu estimado e querido colega da direção da TI o doutor Jorge Máximo não como espectador mas também para nos trazer a perspectiva do que foi o titular de um órgão público no caso enquanto vereador do desporto na Câmara Municipal de Lisboa e como é que esta problemática é vista nessa perspectiva ou seja numa dupla perspectiva na perspectiva do ADEP que somos todos mas também na perspectiva do titular de um órgão público que portanto enquanto o professor Alexandre Miguel Mestre foi titular de um cargo macro num cargo mais micro mais ligado com uma interferência uma influência direta na realidade de tantas coletividades por essa cidade de fora portanto qual é a perspectiva qual é o sentimento qual foi a experiência colhida durante esse período Bom, antes de mais boa tarde a todos caro-lhe agradeço a tua simpatia e a excelência do teu convite para quem mora com dois grandes ilustres conhecedores destes temas humilmente vou tentar também trazer algum contributo não só como alguém que trabalhou na área do desporto mas agora e também alguém que soube refletir sobre o tema deste fenómeno da corrupção dos desportos há alguns anos uma coisa importante é que o João de Mestres estava a mostrar o rol do quadro legislativo que tem existido em Portugal de facto nós fomos até dos primeiros países da Europa a assinar convenções de contramatis fixos e etc estamos sempre na pioneira na vanguarda mas isso em tudo e somos rápidos às vezes às vezes a expor diretivas mas o problema é depois a parte legislativa que põe as coisas em ação e isso muito bem o controle portanto o manancial de leis isto é um problema do desporto no quadro de argumentar anticorrupção nós temos muitas leis boas leis temos um quadro de controle de monitorização e de avaliação da eficácia e isto é um problema que aliás é transversal e foi um diagnóstico que a gente fez quando fez a estratégia nacional contra a anticorrupção globalmente agora o desporto tem tido um tema muito relevante não só ao nível do quadro legislativo no control de controle a dimensão da racionalidade e como é que é avaliado o fenómeno desportivo pelas pessoas eu quando tive a minha experiência aqui no município de Esbôo tive uma dupla visão do fenómeno desportivo fenómeno como agregador de pessoas mobilizador de jovens mobilizador de grande capacidade talvez a maior de todas porque o que eu costumava dizer eu sou o governador do desporto e das obras ninguém conhece o governador das obras o fenómeno desportivo quando as obras têm 100 vezes mais dinheiro do que o desporto toda a gente conhecia o governador do desporto lá está a capacidade de mobilizar de juntar agregardidades e quando fizemos o EUTU 2021 foi fantástico mobilizar mais de 300 coletividades as exploderações todas o comitê olímpico embaixadores o desporto é um fenómeno de mobilização e de juntar pessoas diferentes diferentes raças diferentes credos diferentes idades de uma forma que eu não vi em mai lado nenhum mas também vi o desporto na dimensão profissional eu estive na organização por exemplo da final da Liga dos Campeões em 2024 em 2014 em que eu vi a fina flor da sociedade mundial no Estado da Luz os grandes senhores do mundo estavam aí todos porque é importante é um círculo de poder dos mais importantes que existem na atualidade nós só vemos o que é que acontece agora o Euro 2024 estão lá os ministros todos os grandes líderes das empresas mundiais toda a gente aconteceu com o mundial de futebol no Qatar que gerou os temas que gerou e porquê? qual é a racionalidade isto? há alguns tempos que chegou um artigo sobre alguém que investiria numa empresa em que as em que uma indústria num setor em que das 40 maiores empresas desse setor 35 deram prejuízo no ano anterior é o que acontece no futebol isto é em mais nenhum setor porque as pessoas não valiam de forma racional os grandes clubes mundiais o Manchester o PSG o Chelsea o Barcelona já tiveram todos validos com capitais próprios negativos muitos leves há aqui uma coisa que não é racional há aqui uma batota e esse tema nunca foi muito bem valorizado fala-se muito de matos fixos eu lembro quando estava no variador eu lembro de ver questões de matos fixos em Lisboa geridas a partir da Tailândia em clubes da cidade portanto era global global mas o tema do comissionamento e do fenómeno desportivo do desporto como uma grande indústria mundial que gera bilhões não é milhões é bilhões faz com que haja algumas coisas que ninguém avalia porque os clubes são avaliados assim realmente para os seus resultados hoje temos por exemplo o Porto está a enfrentar um problema grave há poucos dias fez contratos de milhões com comissões nós em um ano passado há dois anos tivemos cerca de 60 milhões de euros em comissões de agentes que ninguém conhece agora a racionalidade disto tem que ter por vezes para os jogadores que ninguém conhece e portanto nós temos que perceber o que é que está para além disto os americanos têm um conceito que é what's in it for me quando há alguma coisa muito estranha eles temos que perceber o que é que acontece e hoje um dia é preciso perceber para onde é que vai este fenómeno do desporto a sua dimensão é global planetária cada vez mais tem importância mundial do desporto profissional vamos falar de futebol que é o caso mais em Portugal mas em outros países outras modalidades mas também no básico tudo o que é futebol futebol etc começa a haver um conjunto de dimensões muito grandes para a qual nossos sistemas de nutrição contou mínimos ou muito fracos eu só para ter uma ideia eu fui ver por exemplo e a Federação Portuguesa de Futebol é considerado um benchmark positivo em Portugal em termos de transparência por exemplo o quadro de transparência o canal de transparência da Federação Portuguesa de Futebol então há 50 e tal de SATs e os titulares desses caras não diz mais nada e eu pergunto porquê que há algum investidor por exemplo os nossos principais clubes têm capitais próprios negativos o que é que fazem investidores estrangeiros e fui investir num clube que joga na terceira divisão em Portugal há aqui qualquer coisa que não é vai para além da racionalidade económica e é um tema temos relação temos problemas de controle mas acima de tempo temos problemas de perceber este fenómeno é muito difícil de perceber este fenómeno não quer dizer que esteja tudo ilegal ou seja tudo por baixo mas há aqui um tema de branqueamento que poderá ter aqui um risco de branqueamento de capitais de financiamento do turismo de dirigentes desportivos que possam estar a beneficiar de um empolhamento comissionado em presídios dos seus clubes e seu benefício próprio aliás que nos houve acusações no passado alguns dirigentes da primeira divisão alguns clubes da primeira linha em que havia empolhamento do seu comissionamento para receitas próprias e que desvirtuam não só desvirtuam não só a realidade desportiva mas também desvirtuam a economia do mundo porque a dimensão passa neste momento a dimensão estritamente desportiva obviamente que aqui interessa-nos o desporto mas o desporto neste momento é uma das maiores indústrias do mundo não tenho a mínima dúvida e a sua dimensão é global e portanto eu acho que o tema da corrupção de esporto está muito no início está muito no início já não é só o tema do doping já não é só o tema do match fixing é cada vez mais o tema da dimensão econômica do desporto e do risco de brinquimento de capitais e do risco de direitos deportivos em regimes offshore em fraudes fiscais em Espanha tem sido muitos casos de fraudes fiscais nós na Federação Tivemos um caso com o próprio selecionador gerou aqui alguma dimensão sobre dúvidas de fiscalidade relativamente ao contrário da própria Federação que é mais transparente temos que ter um processo muito novo que vai gerar cada vez mais dúvidas em quadros relativos apesar de ser como a estratégia nacional de corrupção falou muito sobre a questão do acordo de Nicolã do match fixing e não ainda trabalha nesta dimensão da dimensão das comissões dos agentes etc há obrigatoriedade da ordem dos advogados da lei de barrigamento de capitais dos regimes de respirações em que casos que sejam identificados como associados a situações mais mais estranhas não possam ser os próprios os agentes perdidos os próprios dos clubes os próprios advogados sejam se impeçam de fazer essas situações e lá está tem que se comunicar e tem que se comunicar isso está tudo quadro relativos mas a questão quem é que faz isso como é que se garante isso que acontece a dimensão é global e eu acho que este tema vai ser um dos grandes temas dos próximos anos porque vão aparecer casos recorrentes não é só quando há o campeonato do mundo no Qatar ou que já envolveu até presidente do parlamento europeu e não sei o que isso chegou não é mas vamos sempre a um nível mais global a nível dos países de uma dimensão mais recorrente e este fenómeno vai ser um fenómeno com grande visibilidade nos próximos anos é a minha convicção há algum tempo que acompanho isto porque eu não vejo racionalidade em algumas coisas não vejo quando eu não vejo racionalidade quando o cheiro é estranho há aqui qualquer coisa que não me cheira bem e é isso que eu acho que agora do ponto de vista de mobilização e de fazer coisas a parte pedagógica o desporto é um instrumento de pedagogia para a vivência para a sociedade para não é só para a cumprimento difícil para a socialização e para a maneira como se interage em gerações que eu também nunca vi igual e portanto foi o meu maior gosto foi ter ver esse servidor do desporto e de facto sem dinheiro fazer coisas que não é preciso dinheiro fazer muito obrigado Jorge de facto são três contributos muitíssimo importantes seria muito interessante que as entidades com poder decisório nomeadamente ao nível do poder político escutassem o que aqui foi partilhado o que aqui foi dito e eu atrevo-me a fazer uma espécie de síntese já que nós temos a tática temos a logística temos o público mas a pergunta que eu continuo a fazer-me é porque é que isto continua a falhar e centrando na realidade portuguesa atrevo-me a dizer que falha é montante e falha é ajusante e como e porquê é montante falha no domínio da cultura porque em Portugal nós de facto não temos uma verdadeira cultura desportiva porque se nós virmos e se olharmos ou virmos com atenção e refletirmos sobre aquilo que foi dito aqui sobre quem vigia o vigilante sobre quem zela pelo cumprimento deste quadro legislativo e regulamentar que tinha todas as condições para funcionar e para garantir um funcionamento transparente do desporto também temos que ter em conta um fator importantíssimo que o Jorge referiu que é a racionalidade ou melhor eu diria a irracionalidade e a falta de cultura no desporto e pronto nós estamos num país latino com todas as influências semente conhecidas não vamos agora falar disso mas em que as paixões clubísticas são muito mais exacerbadas que noutras paragens e essa exacerbação das paixões clubísticas leva a uma realidade que eu lamento profundamente mas quando me desloco a alguns estádios constato e é o espectador comum não vai ao estádio ou ao pavilhão ou à pista de atletismo usufruir o espetáculo não vai vibrar com as jogadas de fino recorde técnico dos atletas com a inteligência dos treinadores que vão introduzindo umas nuances para inverter o jogo não o espectador médio vai ao estádio ou ao pavilhão ver o clube do seu coração ganhar nem para isso seja necessário no futebol empurrar o guarda-redes pela baliza dentro no último minuto dos descontos não interessa para nada isto vem a propósito de que dois exemplos ou três exemplos transversais que afetaram três casos que afetaram os três grandes clubes de referência do desporto em Portugal começando pelo mais recente o caso da bilhética do futebol do Porto e da forma como era como foi feito o outsourcing para os super dragões era conhecido há anos mas os vigilantes faziam como o macaquinho que não vê não ouve e não fala e toda a gente sabia seguramente que alguns dos presentes eu tenho alguns amigos que se dirigiram à bilheteira do estádio do dragão para adquirir bilhetes para os jogos das modalidades amadoras e foram encaminhados para o elemento da coleta que os super dragões tinham a banquinha ali ao lado mas toda a gente sabia felizmente ou infelizmente numa assembleia geral as coisas foram longe demais e estavam presentes uns ilustres titulares de órgãos de soberania nomeadamente magistrados que se indignaram com a forma como as coisas ultrapassaram as marcas e vai daí nós conhecemos o desenlace muito bem no caso do Benfica também aconteceu a mesma coisa e continua a acontecer de outra forma que é uma espécie de comportamento de negação nós tivemos os negacionistas das vacinas durante o período da pandemia se calhar temos os negacionistas das claques porque não existem claques existem grupos organizados de adeptos que têm instalações dentro do próprio clube e toda a gente sabe toda a gente vê está à vista de todos mas isto continua a potenciar um determinado tipo de comportamentos o mesmo aconteceu no Sporting Club Portugal no tempo de má memória do senhor Bruno de Carvalho com a guarda pretoriana que toda a gente também sabia que estava envolvida num conjunto de atividades que eram tudo menos lícitas mas o que é que aconteceu onde é que estavam os vigilantes durante esse período e nós podemos até recuar um pouco historicamente em que havia uma espécie de uma tradição que por maiores que fossem os indícios e as evidências de determinado tipo de comportamentos os autores desses comportamentos ou pelo menos se calhar os mentores desses comportamentos não eram afetados enquanto se permanecessem nos cargos lá está essa tal intocabilidade essa tal questão cultural portanto o investimento deverá ser feito num primeiro momento e a montante na cultura do desporto transmitir aos adeptos em geral que é uma atividade que é das mais belas da atividade humana e tem que ser apreciada dessa maneira depois onde é que poderá estar a chave do problema lá está como dizia o Jorge nas auditorias na vigilância dos vigilantes e em Portugal nós ainda temos um fenómeno perturbador extra que é sendo muito importante e sendo interessante a divulgação do fenómeno desportivo há uma pergunta que eu continuo a fazer-me e tem a ver com a questão da racionalidade económica que o Jorge falava um país como o nosso que tem as taxas de iliteracia que ainda tem como é que consegue suportar três jornais desportivos diários sabendo nós como sabemos que a divulgação das modalidades extrafutebol é residual e que depois portanto alimentam este estas paixões e exacerbam as paixões porque há que criar factos para produzir conteúdos exatamente o desafio que eu deixo aqui aos iglesias tresoradores é partilharem as vossas posições relativamente a estas duas questões como é que se pode ganhar a batalha a montante e assegurar a eficácia a jusante comércio pelo professor Alexandre Mestre desde já respondo que não tenho resposta para isso mas pegando até pegando em vários pontos que aqui foram aflorados a final do Euro 2014 no Euro não no Champions League em 2000 e não foi 14 acho que foi eu penso que foi antes foi 13 talvez vou lhe dizer porque acho que foi antes porque eu estive no governo até 2013 e recebemos a UADA isto para dar um exemplo isso para dar um exemplo para dar um exemplo das vezes da firmeza da fiscalização aí temos um bom exemplo de fiscalização da Agência Mundial de Educagem a Bordones isto foi público a Bordones dizendo o seguinte a vossa lei anti-educagem não prevê para múltiplas violações uma life ban uma situação para a vida algo que nós respondemos não prevê conscientemente porque isso também nunca passaria no Parlamento é inconstitucional e o que é que a UADA diz bom daqui a 3 meses tem a final da Liga dos Campeões aqui ou alteram a lei ou não há final da Liga dos Campeões porquê porque da conjugação da Carta Olímpica e do Código de Alta e de Paz resulta que ninguém pode organizar no seu país um evento esportivo se estiver a violar o Código de Alta e de Paz houve negociação e ficou não para a vida mas 25 anos isto para dizer o que quando a fiscalização e o doping é um bom exemplo estamos também no âmbito da ética é também um bom exemplo porque também tem crimes o tráfico de substâncias ilícitas é também significado como crime na nossa lei mostra que quando se quer fiscalizar não é tão difícil assim fiscalizar e em Portugal por vezes não se quer fiscalizar há falta de meios mas também há casos em que não se quer manifestamente fiscalizar depois falou-se aqui investir numa empresa esses casos que são mais evidentes eu de facto esse é um excelente exemplo porque é evidente que salto aos olhos quando há esse tipo de investimentos ou temos aqui uma forma de branqueamento de capitais ou de plataforma diretória disto e daquilo e portanto se há que fiscalizar então há que nesses casos mais gritantes apontar todas as baterias para esses casos mais gritantes que temos que escolher muitas vezes e empregar meios nessa mesma fiscalização mas se compararmos também a realidade de hoje com a realidade há uns anos atrás a malha está mais fina do ponto de vista dessa fiscalização e eu vejo o otimismo na evolução das coisas também em relação à transparente em relação aos agentes obrigar os agentes a registarem-se e depois temos na página das federações no caso concreto da administração por serviço de polo a divulgação como aqui foi dito de quais são os intermediários agentes que estiveram envolvidos em transações e os montantes que estiveram envolvidos em transações já é muito melhor do que há uns anos atrás porque o facto de que podemos estar a falar sobre isso significa que a lógica é de transparência a lógica é de saber quem são os que estão envolvidos quantas transações efetuaram de que é que alguns têm penado em homopólios e que montantes é que estiveram envolvidos isso é um primeiro passo para se algum qualificar ainda para os parceiros para ser depois ajudando portanto também aí eu vejo que há mais transparência do que havia uns anos atrás e em defesa também daqueles que depois são que são claramente o mais possível como dizer que atuam dentro da máxima legalidade não ficam assim com aquele ónus de recair sobre eles e falo muito dos intermediários que conheço agentes que são pessoas idóneas e depois pagam o justo pelo que temos também olhar e pensar assim que a sociedade portuguesa nos últimos tempos tem tido alguns casos de justiça que envolvem enfim personalidades ligadas a órgãos de economia também e portanto também Portugal já perdeu um pouco o medo de enfim avançar em relação ao conjunto de pessoas e no plano do desporto tivemos o caso do jogo duplo não é? que é um caso também que mostra que é possível os tribunais entrarem por esquemas de apostas antidespressivas como também temos agora no caso do 52 no doping também uma situação bastante criminosa em que os tribunais no Ministério Público estão em cima portanto eu vejo aqui o copo meio cheio termina em relação à questão dos espectadores ligando com a questão da imprensa o espectador comum e o espectador médio de facto se lhe perguntarem assim preferes ganhar um campeonato em que há pelo menos a dúvida da corrupção do teu clube ou preferes perder o campeonato mas o teu clube paga tudo a tempo e horas e não se envolve nessas coisas o espectador comum se não responde logo textivamente que não se importa que haja a nuvem da corrupção não deixará de pensar às vezes bom mas também se somos tão naivos depois os outros passam-nos à frente o Luís Pau falou do licenciamento o licenciamento é precisamente uma das vias de tentar assegurar a igualdade não é? e portanto não dever ao FIS não deverá à segurança social aos seus colaboradores isto também garante transparência é preciso depois também quem fiscaliza fiscaliza bem é certo mas garante transparência e eu vejo cada vez mais que estamos nesse bom nesse nesse bom nesse bom caminho quanto à imprensa eu penso que a imprensa os três jornais esportivos eu não é culpa porque eu compro os três desde praticamente criança mas efetivamente acho que a denúncia do que acontece também tem ruim eu desculpe não é hoje estou otimista tem é para o jogo é para o jogo e lembrando até ainda ontem vinha em grande destaque que alguns elementos de uma quatro do bifiga penso que os não leem correto tinham sido condenados por relação de menores bom isso também é sinal que os tribunais estão a atuar e é sinal que a imprensa está a dar é dessa atuação se isso é suficiente para dissuadir pode não ser suficiente mas também eu vejo o positivo temos plataformas de poder fazer chegar e aqui falava-se que isto não é de facto novo e não é por falta de conhecimento das realidades porque não faltam livros em que põem também a palavra eu ponho na posição de quem das tais pessoas que também conheço e muitas que são máfia do futebol para dar o exemplo do futebol o futebol tem muito mais do que isso tem gente muito séria e houve aqui quem tiver trabalhado muitos anos e portanto aí a imprensa tem alguma responsabilidade agora as empresas obviamente quem faz o produto não se pode depois às vezes queixar de algumas empresas se afastarem e termina por aí e tal como as empresas se afastam quando há muita violência tal como as empresas se afastam quando há muito doping se sentem que há muita corrupção também se afastam e falo também dos patrocinadores há aquela clausa fantástica que está a ser utilizada em anglo-saxónico e sobretudo das clausas anti-morais as moral clauses en que o patrocinador não só diz se tiveres envolvido no caso de corrupção por exemplo se tiveres envolvido em situação de inocência esquece se tiveres envolvido no caso de corrupção cessa o contrato unilateralmente sem lugar a qualquer tipo de imprensação imprensação pelos danos apetacionais à minha empresa portanto eu vejo que há mecanismos que estão a acontecer hoje que não aconteciam na última década e portanto apesar do cenário ainda ser negro eu já vejo um céu azul ali em algumas partes Muito obrigado professor Alessandro Mestre de facto este azul no horizonte deixamos esperançados no futuro e agora eu passo a bola novamente ao doutor Luís Paulo Relógio para dar o seu após relativamente a esta questão montante e juzante como sair dela ou como sair dela ou como entrar bem dela nós não podemos fazer parte de um grupo de uma estrutura seja o que for não podemos fazer parte ficando à porta que me pegamos do pé de fora nós estamos dentro nós estamos fora a questão aqui é eu acompanho o otimismo do professor Alessandro Mestre eu acompanho acho que se fez muito gostava que se tivesse feito muito mais eu ao cabo dizia aqui antes de começarmos a nossa sessão das duas grandes motivações de tudo na vida e também do crime o dinheiro que é absolutamente necessário mas que é de facto o principal problema o visto que estamos a falar a produção a instituição a instituição a instituição a instituição a instituição enfim eu não tenho números mas penso que qualquer pessoa terá acesso a inúmeras fontes para ficar boquiaberto com mais do que grandiosidade permitam-me um neologismo grandiosidade dos números ligados ao jogo díceps realmente fixo eu acho que os grandes países não é os pequenos países grandes países que precisam ter esses números nos seus orçamentos de gestão e portanto o dinheiro move tudo mas também pode ser um aliciante vou dar-vos um exemplo o sistema de licenciamento de clubes na Escócia enfim segue os mesmos parâmetros o modelo é o mesmo além de todo o mundo foi aprovado pela UEFA e depois transporte transposto para todo o mundo pela FIFA o modelo básico é o mesmo mas os sucessos têm aí uma nuance que eu penso que já alguns países também replicaram é que quando as equipas de licenciamento fazem a avaliação vão classificando vão trimitindo pontos ok não tem dívidas muito bem não tem dívidas são x pontos mas se não tem dívidas e tem projetos aprovados e orçamentos para o pagamento já tem mais pontos porque está mais bem feito e quando atribuem a licença a licença tem uma de 5 graduações vai do gom silver bronze o que é que isto significa quando chegamos ao final da época pasmem porque a Escócia a exemplo de outras 51 não 50 funderações com exceção da federação portuguesa os direitos subvisíveis são centralizados já lê que é um país singular onde isto não acontece daí ter uma diferença de 1250% entre as receitas do clube mais rico relativamente ao clube mais pobre é uma proporção interessante não é? 1250% na Escócia já aconteceu mais do que uma vez que o clube recebeu a maior fatia das receitas do visível não foi o primeiro que o cicado nem sequer o segundo pasmem nem sequer o terceiro porque as receitas do visível são distribuídas com a aplicação de uma regra uma fórmula onde o nível de graduação da licença tem um peso muito importante permitindo que um clube que ficou em 4 lugares eu lembro que há uns anos lá conseguisse uma fórmula obter ou seja foi recompensado pela boa gestão uma boa compliance porque se tinha tudo perfeitamente perfeitamente certo não estava no borderline da licitude estava tudo perfeito e portanto a sua licença valeu-lhe a maior fatia de direitos do visível eu uso muito este exemplo dizendo este é um bom exemplo de uma boa gestão de uma boa gestão que evita muita coisa e entre elas também aquilo que está por isso fui buscar este exemplo que estava a transversar já estou velho mas não tenho ainda vou conseguir manter o discurso ora bem isto porque o seu desafio foi como é que se pode ganhar a batalha montante e depois dominar o exército voltamos ao controle a montante são as regras e a vigilância do governo das regras preparatórias do fenómeno e depois a justante é o controle efetivo dos dinheiros uma coisa eu vos garanto no dia em que o corpo não der dinheiro não precisamos nos preocupar porque os próprios corruptores e corruptos não se interessam não se metem nisso que não fazem por amor à camisola se calhar 0,1% por não fazê-lo mas depois é fácil de tentar eu quase diria até podemos fechar os olhos se é só 0,1% mas não é a questão é esta claramente é atingir onde dói mais onde é que dói mais não constate todos sabemos isso o Estado faz-nos isso todos os anos por alturas olha está a terminar o prazo de entrega do IRS e depois em Agosto está a chegar a data de pagar ou recebendo dependendo é no dinheiro sejamos idealistas é no dinheiro e é no dinheiro que temos que focar todas as atenções todos os mecanismos de controle todos os mecanismos eficazes eu hoje estava aqui a ler me queria atrasar nesta notícia das medidas combate à corrupção do governo e a grande medida é como é que é se não usava as palavras do ministro mecanismo alargado de penhora de bens em caso de corrupção espelha mesmo sem condenação para ele isto é inconstitucional é ilegal é quase crime que é roubar desculpe mas é aquela que os demais possuem-se mas a realidade é esta estão-me a obrigar a entrar naquele caminho que eu não queria porque foi que sou atacado mas os jornalistas é que geram muitas coisas são responsáveis por muito muito mal que acontece eu limitei-me a ler a notícia e o jornal que nível express nesta semana está cá está aqui pronto portanto parem foi o que os jornalistas traíram é a informação que passa para o grande público é esta medida mas há outras medidas mais eficazes eu acho que no desporto existem medidas eficazes e não é só no futebol lembro-vos da crise de há dois anos na Fórmula 1 entre Red Bull e Ferrari e não é por acaso que Red Bull já não está tão à frente e que o Max já não fica meia hora à frente dos outros já mais só fica uns minutos e já vai ficando atrás uma vez ou outra porque isto reflete-se nos resultados esportivos não é óbvio controle efetivo destina-se a garantir a verdade da competição nós andamos à volta com estes sistemas todos procuramos uma coisa na essência a verdade da competição o desporto é uma escola de virtudes escola de virtudes isto traz-nos ao tema da ética o que é ética a ética é uma virtude é uma característica de caráter faço aqui o plenagem é uma característica de caráter mais do que uma lei eu não me interessa em questões de ética eu não me interessa se a lei diz há ou bem ou assim interessa-me aquilo que eu me considero uma pessoa séria com bons princípios entendo o dever fazer e a boa norma dirá sempre que aquilo que eu entendo o dever fazer está correto está na cor da lei exceto quando a lei está errada já acabei não, não, não era só para dar ainda mais informação a uma coisa que disse há pouco eu continuo a achar que ela é importante e um dos exemplos que deu é também muito interessante que é o da questão da centralização dos direitos televisivos e falou também o esforço que existe entre os pequenos e os grandes se houver de facto mais receitas como se tiver porque senão também não teria sido por tipo uma gubernamental não teria sido prevista a centralização se isso acontecer diminuindo o forço entre os maiores e os mais pequenos se calhar esses mais pequenos vão estar em melhores condições de pagar os seus salários grande parte dos exemplos que nós temos de manipulação de resultados acontecem nos pequenos e há realidades porque temos que ver que às vezes há esquemas mas também muitas vezes há caso de salário basta dois três salários para muitos atletas que não têm muito ou que não têm também literacia financeira para gerir o pouco que têm e que depois se oferecem a tal cenoura a cenoura vai ser aceita e portanto aí está um exemplo mesmo também a montante que depois pode ter boas consequências ajudando parece muitíssimo obrigado pelos vossos contributos e agora para fechar esta ronda Jorge na perspectiva da sociedade o que é que a sociedade pode fazer relativamente a isto uma nota vou tentar ser breve até para dar oportunidades para para quem nos está ouvindo nos poder interpelar eu nesse aspecto tenho alguma remissão eu também estou otimista do ponto de vista do que se tem feito estou pessimista no sentido de que eu acho que o novelo ainda está muito ainda está muito no início e nós vamos ver que a dimensão é maior do que aquela que talvez possamos supor e por duas razões e vou dar um exemplo muito concreto dois exemplos muito concretos e até falando nesta tentando depois abordar no final esta esta visão última do Dr. Alexandre Há dois ou três anos o Sporting e o Porto são dois clubes eu sou o Sportingista se fizeram uma coisa poderíamos dizer lá está vamos falar da ética corrupção se a corrupção e a ética se aquilo que é porque há um quadro relativamente punitivo e ética com a forma como nós com o nosso carácter o Sporting e o Porto tem algum problema de fair play financeiro salvei como é que vamos só ouvir isto brilhantemente foram pegar em dois jogadores 18 anos e trocaram esses dois jogadores valorizando esses dois jogadores que se calhar marcaram dois ou três golos lá nos Júnias nos Júlios e valorizaram aqueles dois jogadores em 10 milhões de euros portanto o Sporting fez uma venda ao Porto e o Porto fez uma venda ao Sport não é tipo uma troca portanto uma venda em espécie ao fazer isso tiveram um proveito uma receita um proveito que fez com que o capital próprio de ambos os clubes aumentasse de 10 milhões o Estado enfiou 23 milhões de euros da Diva na sua receita de suscarmes das finanças de excelente ideia os agentes dos jogadores não sei se já tinham provavelmente os pais ou não sei o que ganharam a sua comissãozinha do primeiro contrato profissional dos filhos e verdadeiramente o que aconteceu foi uma batata e os jogadores estão lá resultado depois vêm dizer e os jogadores estão lá no mesmo ninguém os conhece não sei quem sabe pode ser isso e a forma como se valorizam os ativos nos clubes vamos lá ver aqui há dias hoje os jornais os tais três jornais e o Correio da Manhã que tem o penal de cabo mais visto é só a falar mas é só aquele jogador vale 20, 100 milhões 300 milhões toda a gente vale não sei quantos milhões e vamos lá dois exemplos mas o valor o valor das coisas é um valor muito aquilo que alguém está disposto a pagar por exemplo João Félix alguém teve disposto a pagar 125 milhões por ele portanto no dia em que ele foi contratado o Atlético de Madrid restou o ativo de 125 milhões passado um ano estava a tentar despachá-lo portanto os 125 desvalesceram o Chelsea foi campeão mundial campeão europeu campeão de Inglaterra num ano em que deu um prejuízo de 100 e tal milhões porquê? porque teve lá três ou quatro imparidades que levou a tudo e portanto aumentarmos as receitas dos direitos divisivos é importante mas o que vai acontecer diretamente é inflexionar estes coisas porque o que nós vamos fazer é nós estamos a verificar e vamos a valorizar de forma quase irracional os jogadores muitas vezes nós uma transação para as vezes um jogador do meu lado para sei lá ou feirense ou não sei o que às vezes a comissão do agente dessa transação pode estar transparente pode estar refletida e pode estar tudo fundo mas eles ganham mais uma transação do que a comissão europeia ganha no ano ok? um gestor porque a gente diz aquilo ah o António Costa vai ganhar muito pouco quer dizer ganha menos é o valor de uma transação de um jogador se menos há 3 ou 4 anos nós tivemos batemos fomos o segundo país ou o terceiro país do mundo com mais comissões pagas a agentes em que essas comissões pagas a agentes no ano do pós-covid foi superior a 150% da receita do sistema de despedido nacional do orçamento para todas as comparações para todas as comparações o ano do pós-covid aqueles que ninguém que sabe quem são há 150% o dinheiro de todas as comparações inclusive comitês olímpicos e portanto há aqui qualquer coisa e depois vamos ver as contas que são todos os capitais próprios negativos é raramente há um que tem um capital próprio negativo positivo foi a boa gestão tem de ser premiada pelos adeptos em primeiro lugar deixa-me só em primeiro lugar os adeptos têm que premiar e têm que fazer aquilo não vale a pena ganhar campeonatos avatórios se nós estamos por exemplo se eu fosse atleta do Porto eu preferia que o Porto por ano entrasse em sua sustentabilidade e voltar a ter sustentabilidade do que contratar agora o sei lá o Neymar ou não sei o quê alguém há de pagar depois depois não sei o quê não sei quem e como suportem isto eu prefiro que suportem vive chega daqui a 10 anos do que para amanhã a terminar pedir um fair play desportivo é isto e temos que ser assim temos que ser mais exigentes exigentes também 6.200 com os clubes porque se não há se as pessoas olham para os resultados esportivos então isto vai se patinar a ser estas transações irracionais que de facto se ganham mal isto falta de ética é muitas vezes o Estado ganha há por causa de estarmos a falar ganha ganha o Estado ganha 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 já agora deixe-me só apoiar nisso para dizer duas coisas falamos há bocado de contribuidores de vigilância o sistema de licenciamento não tem uma disposição que permite quer à autoridade nacional quer à UEFA avaliar os valores contabilizados dos jogadores e corrigi-los não considerando para efeitos de licenciamento ou de efeitos financeiros os valores dados mas aqueles que são os valores reais dos jogadores o que eu penso é que essas normas não foram aplicadas já está o controle não foi efetivo existia a arma o instrumento a possibilidade de em controle posterior corrigir o valor e e portanto neutralizar essa essa engenharia portanto é difícil o mercado econômico de um atleta é sempre muito complicado é difícil opa é fácil o grande ser market ele procedura com uma frequência ouça dizem que é difícil eu tento apelhar as pacientes a mesma semana é para nós é mais de gole agora sim esta norma é muito difícil de aplicar depois fechamos a porta e dizemos é para que se faça aqui e meia hora e tal bom isto hoje foi de facto uma lição eu sei daqui com muito mais otimista do que quando entrei com a convicção de facto se houver vontade por parte da comunidade desportiva dos titulares dos órgãos de soberania e acima de tudo do público da massa adepta dos clubes para efetivamente controlarmos este panorama pois nós conseguiremos ganhar o combate a montante e a juzante e agora em síntese dava a palavra aos presentes e aos que nos estão a acompanhar à distância para nos para questionarem os ilustres oradores Boa tarde José Cavalheiro faz-se a favor Boa tarde as minhas salvações Muito rapidamente eu começava pela parte que referiram das clac e portanto uma declaração de interesse eu soube o adepto do Futebol Clube Porto mas aquilo que se passava no Futebol Clube Porto que era de conhecimento de toda a gente e sobre a qual as autoridades faziam vista grossa é idêntico àquilo que se passava com o o o Benfica não é? Temos uma clac que é visível na televisão existe legislação que impede os clubes de terem clac sem estarem registadas e portanto temos umas autoridades nomeadamente o Ministério Público que efetivamente faz política e neste caso faz política em torno do desporto e dos pesos relativos que estejam em jogo em cada momento e portanto o Ministério Público que também não tem controle portanto o nosso Ministério Público neste momento é mais ou menos inimputável da medida em que o digamos o órgão que tem que teria que prestar algumas justificações do que faz é o Conselho Superior do Ministério Público que é constituído maioritariamente pelos próprios procuradores do Ministério Público portanto aí temos um problema que não é de legislação é nitidamente no caso da aplicação das coisas é uma ilegalidade que é cometida à vista de toda a gente que é esta questão das claques ou das vendas do porto do macaco e todos esses gangues por aí ando e isso portanto isso é evidente agora o problema da corrupção no desporto não é muito diferente da corrupção em geral da nossa sociedade como agravante no desporto é que os bens transacionados chamem-me de dizer assim que são jogadores ninguém pode garantir que um jogador que é vendido por 7 milhões que é muito caro e que ele só valia 3 milhões e portanto há uma folga brutal que permite que dinheiros que circulam muitas vezes por offshores que é outra fantuxada do nosso sistema quer dizer termos um sistema aparentemente sério que tem uma porta dos fundos onde pode sair com dinheiro às malas sem problemas nenhum portanto o problema da corrupção no desporto está inserido no problema mais geral da corrupção em todas as circunstâncias em que digamos o grande problema para a justiça é o problema da legislação assentar na necessidade da prova quando é cometido um crime quando é cometido um crime um homicídio quer que seja digamos que nós temos que fazer prova de que o homicídio acometeu esse ato no caso da corrupção há 50 anos atrás ainda seria possível vigiar-lhe o telefone porque era telefone fixo era a única maneira de comunicar ainda seria possível algum tipo de seguimento hoje em dia com a internet com contas bancárias na Suíça com offshores com todas as possibilidades digamos de banqueamento de capitais que existem pôr um polícia atrás de um delito de corrupção ou seja na tentativa de fazer prova de que houve um ato de enriquecimento ilícito provocado pelo exercício de um lugar pode ser um jogador que deixa passar uma bola na infantil e deixa marcar o bola mas pode ser um dirigente que empoxa isso aconteceu portanto eu agora não vou dizer mas aconteceu aqui pelos nossos lados informações de que havia gente que se deslocava a Londres com malas carregadas de dinheiro e com certeza não eram as suas poupanças as suas pequenas poupanças que justificavam isso portanto tudo isso neste momento não faz sentido existem tantas maneiras de fazer corrupção diretas e indiretas através de offshores através de vendas de coisas abaixo do seu valor favorecimentos de pessoas para ocupar determinados lugares de fixição etc para mim só existe uma forma de resolver o problema e isso tem que ser encarado na sociedade portuguesa que é a questão da inversão do ônus da prova se eu tenho um dirigente cuja função é conhecida e cujo vencimento é conhecido que passado alguns anos de entrar para o cargo de dirigente passa a ter um estándar de vida incompatível com o vencimento conhecido e declarado eu não posso pôr um polícia atrás dele a saber se ele recebeu dinheiro através das ilhas Caimão ou não sei o que isso é impossível isso é perder tempo e estamos a fazer de conta que andamos a fazer alguma coisa temos que perguntar à pessoa o senhor ganha tanto por mês tanto vezes 14 a x o senhor tem aqui em carros em casas nisto e naquilo ou usufrui ao tuque de pôr isso em nome de um familiar usufrui destes bens isto não é possível explique se não explica é apreendido é a única forma tudo o que fizermos sem sair desta ótica neste momento com a internet com todos os mecanismos com os whatsapp encriptados onde eu posso fazer uma conversa sem ser vigiada por ninguém portanto essa história de pôr um polícia como aconteceu recentemente em Portugal não para o desporto mas na política quatro anos atrás de um telefone para tentar encontrar uma prova contra uma pessoa além de ser pidesco além de ter pôr em causa direitos de liberdade e garantias fundamentais é absolutamente ineficaz portanto a inversão do ônus da prova tem que ser para mim o caminho a ser trilhado com as ressalvas e garantias necessárias mas realmente será a única maneira de apanhar os corruptos e se isso acontecer como foi aqui dito no painel o dinheiro é que justifica tudo isto e portanto se não houver possibilidade de enriquecimento ilícito ou seja muito mais difícil e se esse enriquecimento ocorrer a todo momento pode dar origem a um confisco penso que aí como mais uma vez se disse no painel a questão do dinheiro é absolutamente fundamental era nisso que nos devemos centrar obrigado muito obrigado antes de fazer uma pequena síntese temos aqui mais dois inscritos temos sim e temos o doutor José Mendes Bota quem eu dou a palavra que está à distância depois nós continuaremos aqui muito obrigado por favor doutor muito obrigado as nossas saudações enquanto membros da direção da TI muito obrigado para já gostava de cumprimentar o painel de pessoas que intervieram e dizer que não consigo encontrar nada em que possa estar em discordância com o que foi dito aqui o problema é que chegamos todos sempre à mesma conclusão como chegamos à conclusão na corrupção em geral de que pode haver muita investigação pode haver muita legislação muita reclamentação mas depois em termos práticos muito pouca gente chega aí para a cadeia por corrupção em Portugal há muitos casos há muitas investigações há muitas digamos detenções para interrogatórios mas depois o resultado é muito pequeno há que distinguir um pouco daquilo que é o desporto em geral como uma prática salutar da humanidade e aquilo que é o negócio desportivo que conheceu nos últimos 20 anos um crescimento exponencial ou seja não tem qualquer comparação a situação que hoje representa o volume de negócios do desporto e não estou a falar só de futebol estou a falar de muitas modalidades desportivas e que hoje significa de facto também a reboque um aumento exponencial da corrupção que lhe está associada é preciso basta nós seguirmos um pouco aquilo que entidades internacionais como a própria Europol como também nas Nações Unidas portanto o Departamento de Combate à Droga e ao Crime como também o Departamento de Justiça dos Estados Unidos que tem levado a cabo grandes investigações e que tem desmontado veja-se até os casos no doping Lance Armstrong etc porque a corrupção a corrupção desportiva não é apenas o match fixing não é apenas digamos que no plano da Aldrabice informática ou não mas também tem a ver com a violação das regras de campo tem a ver com o doping que se é utilizado há muitas formas hoje de corrupção do fenómeno desportivo até a própria escolha dos locais das grandes competições traz associada muita corrupção aliás quer dizer que só esta entidade das Nações Unidas e o Departamento de Justiça consideram que só as apostas ilegais já montam um negócio a mais de 1,7 trilhões de dólares por exemplo o ténis significa 12% das apostas ilegais e muita gente não olha para isto porque é porque é muito mais fácil subornar corromper um ou dois participantes numa prova desportiva do que uma equipe inteira para perder um jogo portanto não é tão fácil e isto são tudo questões que hoje estão associadas portanto a questão das comissões estratosféricas que ninguém controla ninguém sabe como é que aquilo é possível bom portanto estou de acordo com isso tudo mas infelizmente o que falta em Portugal e em Portugal na comparação com aquilo que se passa internacionalmente o número de notícias sobre investigação a corrupção no desporto é muito pequeno e muito menos aquilo que são os casos que chegam a tribunal e que chegam a qualquer condenação é ridículo mesmo em Portugal o volume do negócio desportivo subiu exponencialmente nos últimos 20 anos depois olhamos para a justiça desportiva que é muito inificar nós podemos ter o tribunal do desporto podemos ter todos os regulamentos todas as punições muitas vezes o que se passa é que as diferentes instâncias que regulam a justiça desportiva veja-se o caso do futebol aquilo que uma decida a outra anula de seguida no futebol então tivemos inúmeros casos em que pessoas que são digamos penalizadas por maus comportamentos levam com uma determinada suspensão mas antes do jogo seguinte alguém já anulou essa suspensão isto é digamos uma descredibilização do próprio sistema da justiça desportiva aliás isto é um fenómeno que remonta à antiguidade já no ano 388 nos jogos olímpicos de então houve um primeiro fenómeno em que três boxers foram subornados para permitir a vitória de um quarto boxeiro na altura foram penalizados em dinheiro no dinheiro da altura e com esse dinheiro foram criadas quatro estátuas foram colocadas à entrada do estádio olímpico de Atenas em que essas estátuas denunciavam o nome e os atos desses quatro corruptos que corromperam o fenómeno desportivo pronto e basicamente eu também estou de acordo que se for possível regular em Portugal o fenómeno digamos do ônus da prova portanto inverter o ônus da prova para a corrupção em geral se o conseguimos fazer se ultrapassarmos o obstáculo constitucional então também o desporto pode negociar com isso e estou de acordo com o orador o interveniente anterior em que era muito útil fosse possível inverter o ônus da prova e até possível de penalizá-los até antes de uma condenação portanto mas vamos ver se isso é possível em termos constitucionais eu tenho enfim tenho algumas dúvidas que isso seja possível portanto basicamente eu quero dizer que gostei muito de ouvir este painel mas não estou tão otimista quanto os elementos do painel porque há muitas coisas que nos tolham o caminho desde a própria regulamentação que não é aplicada não há investigação e também aquilo que foi aqui focado que é há uma grande condescendência por parte dos adeptos em que a paixão sobretudo no futebol mas também não só em que a paixão leva a que todos os valores que deveriam estar acima de tudo são colocados para trás e portanto e agora até esta questão dos jogos da seleção assiste-se aqui a uma apropriação do fator patriótico digamos também para despertar cada vez mais paixões e portanto nós vemos aquelas multidões ululantes ali quase em estado de delírio coletivo pronto é tudo muito bonito mas agora digamos é uma nova fórmula de também cativar digamos as pessoas para este fenómeno de alienação coletiva em que o desporto negocial está transformado agora também é questão do patriotismo é evidente eu faço votos que Portugal ganha mais logo e que vá longe no europeu mas não me vejo a dar saltos como tanta gente faz muito obrigado muito obrigado doutor José Menos Bota vamos passar agora aos presentes que solicitaram intervenção começámos ali por trás peço o favor de se identificar também sim sim boa tarde eu sou Felipe Faria sou aluno do quarto ano e também sou árbitro de futebol na seleção de futebol de Setúbal e gostaria aqui de expor três questões e antes de mais em primeira mão congratular pelo painel foi interessante e parece que falam com conhecimento de causa e portanto é sempre importante teremos estas iniciativas cá na UOL em primeiro lugar gostaria de perceber se acham que estabelecer até dos salariais ou limites máximos ou de montantes máximos de transações geraria menos corrupção pelo menos cá em Portugal uma segunda questão é perguntar se na sua opinião existe aqui alguma correlação entre os perdões da dívida que existem nos grandes clubes e a corrupção também que graça no nosso futebol e por último gostaria também de perceber se as sanções para os clubes não deviam ser mais elevadas ou proporcionais às receitas dos clubes lembro-me muito bem no dia 16 de maio em que não foi o TAD mas foi a federação com o Porto em 1124 euros ou seja com exceção em cerca de 700 euros por isso se isso não é gozar então com os adeptos eu gostaria então de perceber qual é a vossa opinião os adeptos e os contribuintes muito obrigado por uma questão de metodologia vamos dar a palavra aos outros intervenientes e depois no final fazemos a sua passamos agora aqui muito boa tarde o meu nome é Manuel Serra conheço alguns presentes deste índice de painel sou advogado e pode-se dizer que pratico algum fenómeno justo esportivo e tinha algum conhecimento de causa na matéria eu gostaria de fazer só aqui três observações sobre o fenómeno amontante e o fenómeno ajusante no que toca ao fenómeno amontante parece-me que a legislação existente na maior parte das situações é uma legislação ponderada e que não é pelo aumento das medidas das penas ou pela sua especificação que vamos chegar a algum lado vamos só aqui colocar um exemplo na única modalidade profissional em Portugal não existe um departamento de compliance um departamento de fiscalização obrigatória em um clube profissional em Portugal o único organismo que tem um departamento pelo menos que eu conheça oficial é a Federação Portuguesa de Futebol ora esse departamento de fiscalização deve sê-lo e deve ter como base uma entidade independente fora da órbita dos clubes porque se for contratado pelo clube evidentemente que vamos estar a julgar em causa própria como por exemplo o caso da última auditoria que foi feita por uma entidade a um grande clube português em que há uma auditoria que basicamente não diz rigorosamente nada do que não era já de conhecimento público em segundo lugar relativamente à questão dos adeptos e à questão digamos subvejamento conhecido dos grupos organizados dos adeptos não é pelo facto de estarem registados que são mais ou menos impolutos porque Fernando Madureira estava registado e neste momento está preso portanto a questão aqui é perceber se existe vontade de prática do Ministério Público de identificar individualmente porque são conhecidos as pessoas em causa para a prática de atos ilícitos portanto através da sua investigação desencadear o contente de inquérito e chegar-se a bom porto ou não dependendo da prova produzida em terceiro lugar e para finalizar a inversão do ônus da prova sugerido por um dos ouvintes anteriores é uma ideia que do ponto de vista popular parece bastante apelativa mas podemos incorrer aqui num fenómeno de investigação ou num fenómeno de declaração que muitas vezes não pode ser exposta através da prova ou não é em tempo útil porque estamos perante processos que têm tempo útil para fazer a declaração da prova portanto é necessário que um polícia ou que um procurador do Ministério Público faça a competente investigação e é necessário que exista uma imparcialidade uma capacitação do dirigente esportivo e aí a montante por exemplo seria fantástico que o regime do dirigente esportivo fosse finalmente profissionalizado para evitar lá está o caso da opacidade e o caso mais do que visto do regime de um triado portanto os dirigentes não recebem pelo exercício da sua função mas recebem de forma digamos oculta e opaca portanto todos os dirigentes profissionais deveriam ser remunerados evidentemente ou seja uma profissionalização do dirigir iria pelo menos combater o abrancamento de capitais e o financiamento da corrupção e nesse sentido determinar em Portugal um mecanismo de fiscalização muito mais eficaz nós temos excelentes leis nós temos muitos juristas brilhantes estou aqui perante dois deles e portanto nesse sentido o que importa é a vontade prática e a vontade do maior escrutínio independente que não tenha nada a ver com o fenómeno em específico do futebol profissional muito obrigado muito obrigado agora dou a palavra ao ilustre presidente do tribunal arbitral do desporto doutor José Manuel Costa a quem também saúdo desde já muito obrigado mas eu preferia estar aqui na qualidade de membro do conceito fiscal de veterações e associações desportivas sem fins lucrativos e a questão é muito seguinte há um autor conhecido um pensador Liebler que diz que em todo o lado as pessoas confundem o que vem nos jornais com notícias e isto a propósito do seguinte eu perguntava a transparência internacional de Portugal aqui muito bem representada e recentrando o tema se tem algum estudo algum diagnóstico da corrupção em Portugal se tem indícios de que há de facto enfim assistimos recentemente a uma intervenção do legislador uma intervenção complicada cujos cuja exposição de motivos carece de alguma clarificação mas eu perguntava à transparência internacional se tem efetivamente dados de que existe um problema de corrupção no desporto em Portugal muito obrigado muito obrigado passando à próxima intervenção boa noite vou tentar ser breve incisiva concordo com tudo quanto foi dito eu tive umas incursões por ele o curso de administração e gestão desportiva nesta faculdade e na altura nós fizemos um plano de marketing em 2007 não estou em erro sobre o bolenenses em que o bolenenses nesse ano estava na iminência de passar à segunda divisão e fizemos algumas entrevistas os meus colegas estavam eu sendo profissional de saúde não estava tão à vontade em determinadas matérias embora na minha família existam jogadores e algum deles com alguma relevância e benfiquistas eu fiquei adepta do bolenenses nesse ano e uma das questões que nos foram colocadas foi de facto a questão do estado das finanças da forma de financiamento dos clubes e na altura o bolenenses se não me lembro tinha tido o estado penhorado e o Porto tentou salvar a nação com algumas dádivas e eles negaram portanto o que eu dependi do bolenenses é que as pessoas viviam de coração aquele clube e foram os adeptos que salvaram e investiram isto foi só uma parte e uma das questões que eu presenciei e estudei bastante foram os stakeholders e comparei os stakeholders muito aquilo que se passa na medicina e os legados de propaganda médica ninguém investiga os stakeholders e quando se fala em stakeholders são casos muito delicados uma das situações que eu acho que eventualmente poderia ser feito pelo estado é perceber quem são estes investidores estrangeiros muitos deles vêm dos tais offshores negócios relacionados com a máfia circuitos internacionais de transações e branqueamentos de capitais que os clubes servem perfeitamente como testa de ferro para tudo isso outra questão se nós acabássemos com a corrupção em Portugal as economias paralelas eu neste momento estou numa estrutura que é Santa Casa da Misericórdia e o departamento de jogos é o departamento de fluidez sanguínea e o coração daquela instituição que tem como fins sociais o apoio aos mais necessitados e o desporto é um dos instrumentos de salvação até de muitos jovens se nós um dia acabássemos com a corrupção nos países como é que nós iríamos sobreviver hoje em dia há países que vivem só das economias paralelas outra questão que me fez muita impressão foi ver pessoas tratadas como objetos como são os jogadores portanto eles de facto nós temos um caso mundial que é o Cristiano Ronaldo em que a mãe vendeu o próprio filho o Cristiano Ronaldo sente-se na iminência até de inclusivamente arranjar uma barriga de aluguer que vai contra as nossas leis nacionais da procriação medicamente a testir etc não lhe acontece nada portanto há aqui muita impunidade acima do planeta Terra e já nem vamos falar em financiamentos de estruturas a guerras e outras situações era só para ouvir a posição dos letrados e especialistas na matéria sobre a extinção da corrupção que danos colaterais bom antes de dar a palavra aos meus ilustres colegas aqui da mesa e ilustres distintos oradores eu atrevo-me a puxar a dama ou a puxar o tema para a minha dama e a minha dama é o compliance por deformação profissional sendo jurista e também advogado mas ando a pregar há algum tempo acerca da necessidade da introdução ou da implementação ou da difusão do compliance no desporto não como a panaceia que vai resolver os problemas todos mas como um mecanismo auxiliar de controle que vai trazer ou vai reforçar alguma transparência vai dificultar os fluxos sanguíneos que a colega falou aí bem e em relação aos stakeholders pois de facto aquelas coisas que nós ouvimos falar todos os dias do due diligence e agora está muito na ordem do dia por via das diretivas europeias ou do know your client ou know your customer eu vou um bocadinho mais longe se calhar know your sponsor or know your counterpart or stakeholder e dou-vos um exemplo ainda há pouco no início estar aqui em amena conversa com o doutor Luiz Paulo Relógio relativamente a uma dessas situações que eu aproveito para responder na pergunta partilho uma experiência pessoal eu também fui dirigente desportivo ao longo da minha vida voluntário aliás continuo a ser dirigente desportivo voluntário para o Bono porque sou o presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol mas no âmbito do exercício das funções enquanto dirigente desportivo fui dirigente desportivo do Atlético Clube Portugal um clube emblemático da cidade de Lisboa duas vezes a última das quais orgulho-me do que fiz porque enquanto presidente fui nomeado presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Anónima Desportiva do Clube e a decisão que tomámos foi a extinção da SAD o que é que aconteceu com esse pequeno clube que é um exemplo dos stakeholders numa situação de vulnerabilidade e dificuldades do clube porque estava a confrontar-se chegou às competições profissionais sem ter qualquer estrutura para isso estava os dirigentes de então estavam confrontados com uma situação em que o seu património pessoal estava em risco por via das dívidas acumuladas à segurança social e à autoridade tributária vai daí constituir uma SAD e como não fizeram o trabalho de casa não fizeram a due diligence não se preocuparam com o know your sponsor foi aquele que lhes garantia se calhar mais rápida a injeção de capital para conseguirem fazer um plano de pagamento das dívidas e salvaguardarem o seu património pessoal como é que a história acabou é conhecida acabou muito mal acabou com o clube a ser referido na imprensa internacional porque o parceiro de negócios o investidor milagroso com as malas de dinheiro era um senhor de nacionalidade chinesa que no seu perfil do LinkedIn se assumia como especialista em apostas desportivas portanto estavam lá os ingredientes todos mas como o desespero era tão grande levou os titulares que não eram pessoas de má fé não é isso que eu estou a referir era o desespero o medo de ver o seu património afetado não fizeram a diligência lá está preferiram ao contrário do que foi dito aqui pelo meu colega Jorge Máximo preferiram o remédio a injeção ao comprimido que lhes iria resolver o problema a médio ou longo prazo com as consequências que todos nós sabemos que afetaram o clube que foi que a reputação andou quer dizer pelas ruas da amargura citada como exemplo na imprensa internacional e isso também pego naquilo que o doutor Manuel Serra falou relativamente ao compliance pois reforçando o que já disse não é a panaceia mas é um instrumento dissuasor e é aquilo que o ilustre doutor Luís Paulo hoje fala muito bem o controle é um mecanismo excelente para o controle portanto relativamente a estas questões acho que respondemos ou respondia aos stakeholders e à questão do compliance do doutor Manuel Serra a legislação concordo em absoluto mas há só mais uma nota da minha parte que é a questão da cultura do investimento na cultura e também não resisto à tentação de fazer minha a frase do doutor Luís Paulo Relógio dizer que não há corrupção no desporto é a corrupção na sociedade o desporto é apenas um veículo dessa corrupção e agora passo a palavra aos ilustres oradores para responder às outras questões que foram levantadas nomeadamente a relação dos tetos salariais limites máximos e dos perdões de dívida às sanções dos clubes doutor Luís Paulo professor Alexandre Mestre muito obrigado da forma mais rápida Filipe Freitas não foi que disse faria peço não há nada como ser correto mas nos vamos pronto o que lhe quero dizer é o seguinte concordo consigo as multas são ridículas não é admissível que se aplique a multas de mil ou dois mil euros ao nível da primeira liga mas olha ainda hoje estava a ler uma notícia de que a EDP reagiu muito a uma multa de 40 milhões que eu acho que os 40 milhões para a EDP é capaz de ser menos do que os 1.200 euros para o Sérgio Conceição apesar de tudo não a nossa ordem jurídica é endémica é tradição há uma um medo do legislador e do julgador de serem severos e duros e eu em jeito de conclusão e sem prejuízo não esqueço de comentar algumas das vossas intervenções mas quero dizer-vos o seguinte o conceito de justiça e o conceito de ética são pilares fundamentais não é dos tribunais é do legislador da legislação a lei é que tem que ser justa o julgador não tem que ser justo o julgador tem que ser sério e correto exato porque o papel do juiz ao contrário do que quem aqui tem informação jurídica percebe que não a tem pode achar estranho o juiz não faz justiça o juiz avalia os fatos avalia a prova e conclui pela fixação dos fatos e depois só tem que de forma quase matemática quase que poderia usar a inteligência artificial dizer neste quadro neste quadro de fatos a lei prevê e depois cabe-lhe e aí a margem de justiça graduar a pena e dizer bom a lei diz que para este quadro factual eu posso aplicar dois a seis anos atento à gravidade à situação dois anos ou seis anos consoante mas os tribunais não fazem a justiça fazem isto o legislador é que é o responsável pela justiça na regulação e depois para o legislador muitas vezes lhe falha depois aquele regulamento adicional o decreto regulador de forma de controle da eficácia do controle dos mecanismos do controle não é não estamos chamados do controle um problema do controle se tiver uma boa norma mas depois não tiver uma norma que diz como é que eu vou controlar a eficácia desta norma nicholas e aqui levando-se uma outra questão que isso citava os departamentos de compliance concordo consigo os clubes tinham que ter como todas as empresas têm que ter os clubes não são mais nem menos aliás se eu não me engano às vezes posso me enganar mas a lei impõe que nas competições profissionais os clubes têm que passar a ser empresa que tem que ser sobre qualquer das formas societárias que eu leio para mim sou um pequenino para as achatas quem me conhece já sabe que sempre fui desde a primeira até à última porque foi uma forma hábil que se encontrou em Portugal e nos outros países de correr o lixo para debaixo do tapete a gente está à espera de visitas está a entrar meu Deus não fiz a limpeza a casa um bocadinho a casa tão limpa a coisa tão bonita não é verdade o problema é que vamos fazendo isto cada vez que vem uma visita e de repente o tapete começa a levantar de um lado e depois do outro e a certa altura a poderidade vai muito isto é um problema que vai acontecer se a gente não no meu tempo de vida os clubes talvez vão dizer é pá lembra-se aquele velhinho maluco que criticava as chadas afinal é que parece que tinha razão ou tinha alguma razão e algumas coisas mas pronto é uma forma de refugir aos problemas na altura e continua a ser os goas os goas são um cancro porque o desporto que tem de belo é de facto a agregação social juntar as pessoas uni-las num amor coletivo e isso é bonito mas depois esse amor coletivo não é o clube é do amor coletivo do amor normalmente nascem filhos mas aqui nascem monstros e o monstro é a prevenção do crime organizado nós somos só e a gente até faz segurança temos aqui umas bocas e agora metemos um metalhador no carro e mais um restauro de seis tiros e a seguir vamos organizar aqui vamos montar um esquema de bilhetes ok depois se tu vendes a droga tu passas as armas e de repente os goa deixaram de ser aquilo eventualmente e não serve de nada ser registrado é a mesma coisa para vocês dizer ok vamos fazer um levantamento à máfia e à camorra portanto as autoridades italianas vão registrar você é membro da máfia muito bem você é membro da camorra muito bem e ficamos aqui a saber quem é quem provavelmente alguns juízes alguns políticos alguns que ficarão a saber quem os matou não é? peraí antes de dar o tiro e eu vou lá as faixas da aldeia é ridículo é verdade mas não vai muito além é outra coisa que eu sempre critiquei os grupos organizados adeptos os adeptos estão unidos pela paixão e não precisam de outras coisas que não sejam os clubes a conviver internamente uma a venda de bilhetes diretos aos adeptos aos sócios inclusive criar cartões de fidelização dizer o senhor não quer ser sócio não quer pagar a conta muito bem mas é adepto vem a controlar a mente tem aqui um cartãozinho que iria dar 10% de desconto de bilhete quando quisessem sócio para a conta quando não quisessem porque é este benefício e pode ter o seu bilhete naquela zona onde está em família juntamente com os mais adeptos essa seria uma solução eventualmente mas se a pessoa não se sonhava a inversão do ânus da prova é perigosa é apetecível eu concordo que é apetecível mas então voltamos ao tema inicial a cooperação não existe no disposto vem é transversal então vamos aplicar isso às leis antigo cooperação o senhor entrou no governo não é para si eu sei eu sei não mas é isso é a transparência nós estamos aqui a falar para transparência eu sou daqueles que defendem que os juízes os políticos os tentores de cargos públicos devem ver essa circunstância como circunstância agravante em matéria penal qualquer crime que cometam no exercício dessas atividades isso deve constituir agravante porque são pessoas que estão especialmente vocacionadas por um lado ao cumprimento da lei e em segundo lugar ao uso do bem público porque sendo que os funcionários públicos recebem o bem público e portanto para mim é perfeitamente claro que uma sociedade corretamente regulada deve assentar nestes pilares e portanto dito isto a mim se fosse enfim de alguma forma objeto isso não veria de qualquer destas instituições não veria mal nenhum antes pelo contrário e aceitaria claramente a inversão do óculos da prova é claro sim senhor no património agora que entrei é este quando sei é este com variações mínimas claro eu posso dizer olha eu adquiri isto porque na minha atividade profissional ou na minha atividade pessoal recebi uma herança ou fiz aquele negócio ou vendi bem uma coisa ou não sei o quê fiz eventualmente até uma jogada fiscal que me denunciou mas demonstro que não foi pelo exercício das minhas funções que eu adquiri este património é disto que estamos a falar quando falamos a inversão do óculos da prova não mais do que isto e portanto não me não me repugna do ponto de vista jurídico agora perceba é uma questão muito sensível a profissional dos dirigentes esportivos é de facto também um caminho não é um caminho absoluto mas é um caminho eu penso que a intervenção do Dr. José Melo Costa foi mais no sentido documentário propriamente da questão exceto ao questionar a transparência sobre os dados relativos à Comissão Federal não é verdade não sei mas isso não é essa pergunta tem que ser dirigida ao Dr. Carlos Alves Felipe e ao Dr. Jorge Máximo não a mim que a isso não é se atirar a água não tenho responsabilidades de uma transparência internacional e eu penso que também não existe não só da TI como de uma forma geral não há recolha de dados nessa matéria e acho que tem finalmente na sua intervenção eu peço desculpa não obtive o seu nome sim desculpa é isso desculpa eu gosto de tomar não estou de nome das pessoas para ir nisso com a minha mulher que sempre faz as chamadas para aquelas linhas de apoio aquelas das primas é a linha das primas não é sequer não sei que é prima 1 sequer não sei que é prima 2 as linhas das primas e portanto eu tomo sempre nota da da prima do nome da prima neste caso prima já tomei nota tudo ora bem registro o seu comentário mais do que uma questão é um comentário de facto e a sua experiência no do lenço foi de facto num momento chave foi um momento crítico e foi isso e existia entretanto de qualquer forma penso que foi pelo menos vejo que a experiência ainda estou ficou dentro do do lenço agora bem e esse é que é o aspecto soltar muitos pontos eu já estou a lugar muito sabemos ou imaginamos saber ou queremos saber já agora eu termino só com antes de encalar e juro uma declaração de interesses quando há produção do JOI eu não sou sócio mas também sou o vetro do Sporting eu quero saber e gosto e apraz muito de registrar porque o primeiro presidente dos três digamos assim que fechou a porta ao JOI foi de facto doutor muito obrigado eu atrevia-me respondendo ao reto do doutor Jamenel Costa a pedir ao Jorge nos esclarecia acerca da existência ou não do estudo sobre a corrupção no desporto pois dando a palavra ao professor Alexandre Mestre a quem penso eu acho que o doutor Alexandre Mestre como tem uma dimensão jurídica muito mais aliás é de vezes mais eu acho que me permitiria introduzir alguns temas e depois depois complementaria relativamente muito em concreto à pergunta que faz a TI Portugal não tem emitido relatórios sobre com dados concretos por isso eu precisava trabalho de campo nós não temos equipa para isso vamos a tentar montar um processo para o tema da corrupção nas autarquias que é o chamado ITM índice de transparência municipal mas a transparência internacional tem alguns diagnósticos no caso do desporto não tem tem alguns por exemplo depois isto obriga relatórios internacionais como por exemplo o da defesa que é um que eu acompanho com bastante atenção o que tem é à semelhança da União Europeia o Eurogarómetro mas o que tem é o índice de perceção da corrupção é a perceção não é a quantificação concreta de dados porque não existe uma contabilidade desse senhor rompeu um débito naquela rua isto é um tema que não existe mas ainda na cidade nenhum o problema da corrupção é que não se sabe exatamente quanto é que ela vale no último debate das eleições falou-se muito no número projetado até o André Ventura falava muito nesse número que até um valor foi quantificado por um grupo parlamentar dos verdes no Parlamento Europeu que estimava que a média corrupção em Portugal valia 18 mil milhões de euros mas não sabemos em que dimensão o que nós sabemos é que ainda a perceção da corrupção e esse é o relatório credível da Té Internacional que nos posiciona em 33º lugar há 12 anos que estamos exatamente no mesmo nível baixamos um ranking no último ano somos neste momento o segundo país do SPALOP em termos de ranking Cabo Verde já está com melhor indispreciação de corrupção que Portugal pioramos o nosso ranking e quer dizer que não temos ainda apesar do quadro legislativo ter sido avaliado melhorado mas as pessoas não percebem isso estes fatos são colaborados também pelo Orogramo do Parlamento Europeu que posiciona como Portugal um dos países onde as pessoas mais identificam corrupção como um dos fenómenos que podem dominar a qualidade de democracia são estudos credíveis da União Europeia do Parlamento Europeu agora em concreto da corrupção eu diria que a corrupção está indexada ao seu volume de negócios como em tudo quanto mais volume de negócios quanto mais peso na economia quanto mais dimensão provavelmente maior essa perceção será dimensionada mas quanto mais também for a intervenção dos Estados dos sistemas judiciais do Ministério Público identificar alguns casos também vamos novelando e percebendo exatamente qual é o grau de profundidade desta dimensão três notas muito rápidas sobre o que foi falar sobre a inversão antes da prova normalmente de facto este é um tema fundamental que é a ser discutido ao nível da corrupção como toda em Portugal ninguém percebe eu pelo menos não percebo que o senhor Fernando Madureira tenha sido aquele aparato todo condado por ter alterado uma ou ter condicionado uma Assembleia Geral que de facto é um crime mas o senhor há muitos anos identificava-se como desempregado mas tinha uma vida luxuosa com não sei quantas casas e não sei o quê havia ali qualquer coisa que não tenha a ver com este caso em concreto e isto há muitos casos fantásticos e portanto quando os repórteres foram à casa dele todas as grandes vivências por uma pessoa que está desempregada de facto mas de facto estão quatro relativos que põem outras questões constitucionais e aqui provavelmente o doutor Alexandre Mestre irá falar sobre esta matéria não é um tema do desporto é um tema do sistema de ordenamento jurídico em Portugal como é que se para casos gritantes ou grotescos quase como é que ele aparece por uma coisa que é condicionar uma assímbula geral que é outro tema completamente diferente sobre os limites de transações teoricamente e sobre os perdões de dívida há um tema que é quando os produtos que nos colher há e quando os clubes estão praticamente todos com capitais próprios aqui a minha volta de anticonómica eu olho muito para os balanços dos clubes que é um tema que eu gosto de aqueles que eles falam às vezes efetivos de analisar as contas dos clubes que é uma coisa estranha e de facto olhamos aqui não tem muita racionalidade e mesmo os ativos são ativos intangíveis que na minha opinião não valem nada muitas vezes qual é o limite de transação o fair play financeiro foi uma regra para dar alguma disciplina alguma decoração mas o ano passado não sei como é que ficou o processo talvez se me trase dizer não houve o presidente da FIFA a dizer que iam acabar com a regra do fair play financeiro porque é para os grandes clubes que dominam o mundo aqueles que são inclusive financiados por dirigentes em países que hoje em dia suportam regimes com algum risco não é não estou a falar nos países do Médio Oriente mas muito a Rússia a Gazprom era aliás quando eu tive na final da Liga dos Campeões aquilo era só russos a Gazprom na altura era o principal patrocinador e na altura e querem acabar com o fair play financeiro portanto eu não sei porquê isto tudo não sei se a gente vai o Eiffel continua a chamar-lhe outra coisa mas vai mudar as regras mudaram já eu não sei como é que ficou esse processo e portanto claramente as sanções têm que ser mais elevadas mas de facto tem que haver tetos se um clube não tem capacidade de finança tem capitais próprios negativos não pode fazer transações de dinheiro esqueça não pode quem é que vai financiar então tem que justificar a origem dos fundos tem que justificar a origem dos fundos e porquê qual é o racional daquela origem dos fundos um investidor estrangeiro que venha investir num clube a terceira divisão em Portugal o objetivo dele não é que o seu clube chegue à segunda porque ele está investindo o espírito altruísta de aumentar a visibilidade daquela zona regional do país e não sei o que ele está com um espírito ele tem que fazer transações e portanto há que se fiscalizar aquelas transações porque o corde ele não é desportivo o investidor não tem um interesse desportivo tem um interesse não fazer uma, duas três transações com dois ou três jogadores e portanto perceber e perceber o racional disso estudar isto não há investigação jurídica internacional nesta matéria porque a investigação é sobre o penalti e fogo que se encantava três sentidos que o VAR tinha razão e não sei o quê não há investigação sobre a racionalidade de algumas coisas que podem impor alguns clubes não sei eu não vou fazer aqui o juiz sobre alguns casos em concreto mas sobre o tema do regime do compliance entrou em vigor o regime geral contra a corrupção espero que combate a corrupção que obriga ao cumprimento normativo são empresas que têm que ter compliance esta é a minha visão da regra da aplicação da lei o suporte no meu coração suporte em culto não é a sua parte em sábio tem que ter departamento com um sábio com uma empresa na minha opinião agora quanto tempo vai demorar uma das coisas que este regime aliás começar pelo MENAC nunca mais avança ou avança devagarinho é que este regime como foi o regime geral de proteção de dados tinha logo quando foi lançado em 2018 até 2016 tinha 2018 para ser implementado todas as empresas tinham que ter um data protection officer não sei o que o Estado diz logo as empresas têm que ter para nós vamos pedir uma moratória em mais de 3 anos o próprio Estado dizia que se precisa ter portanto isto começa logo assim uma grande vontade de fazer mas depois agora eu espero que daqui a 3, 4 anos todos os clubes tenham um departamento de compliance agora quem é que fará parte desse departamento de compliance qual é a independência e a autoridade desse departamento de compliance será que o diretor de compliance vai dizer oh Morinho desculpa lá aquele jogador não há pá porque não há da região ou porque o investidor é muito estranho e aí vai ser um problema mas de facto na minha opinião tem que haver e se não tiverem vão ser penalizados o caso o Luís foi a companhia muito bem não vou falar sobre ele mas é a companhia de perto tenho uma grande admiração pelo Patrick Moraes de Carvalho porque eu acho que é uma pessoa íntegra e gostei e gosto e tenho muito respeito por ele a questão eu acho que um grande tema é aqui as ordens dos advogados acho que é fundamental neste processo porque os advogados têm um dever deontológico de rejeitar operações ou denunciar operações e portanto se houver caso de advogados que não cumprem esse dever deontológico a ordem tem que começar a agir e os canais de denúncia nos clubes pode haver a capacidade de começarem a ser importantes instrumentos de denúncia para ser violados ou vírus controlados sobre o que é que aconteceria se acabasse a corrupção está que a corrupção não está tão generalizada que faz parte do dia-a-dia é que eu acho como as operações climáticas a gente já sabe que todos viram assim o problema é que não gravei muito que não causam muitas cheias eu acho que eu não acredito que a cruzão cabe eu acredito é que o desporto deve ser honesto deve ser justo eu quero que quando vamos ver um jogo do Sporting que ele esteja 0-0 ao início e que não haja patota que seja honesto eu acho que o problema aqui não é só do desporto é que o desporto da dimensão profissional a dimensão social é fantástica é das melhores coisas com o conhecimento a dimensão económica é uma dimensão fiscal é uma dimensão de competitividade é uma dimensão de mercado de trabalho é uma série de dimensões que afetam a economia como um todo e aí já o desporto é como se houver corrupção na indústria etc é um fenómeno geral e portanto a única coisa é esta dimensão e portanto nós não podemos deixar que ela cresce e acho que é importante Portugal quando lançam esta agenda ainda há duas semanas foi planeada uma agenda uma das coisas que eu acho mais crítica é nesta agenda do governo e acho que foi uma das grandes promessas do governo foi a criação desta agenda anti-corrupção e que foi apresentada a semana passada a grande para mim o grande desmérito desta agenda aliás em linha com o nosso com a nossa proposta de caderno eleitoral para a agenda anti-corrupção há pontos em comum há situações que nós recomendámos que não estão à fala guardadas há outras coisas que nós não recomendámos que lá estão nomeadamente essa história que falou que é polêmica da inversão não é a pressão da órgão de forma sem condenação do arresto em condenação mas uma das coisas que nós parece mais importante e que não consta desta agenda é a métrica e o posicionamento onde é que Portugal quer estar em 2030 em termos de comparação nos seus indicadores quais são os caminhos que vai chegar até lá se nós queremos estar ao nível no nosso ranking ao nível de um país como a Áustria de uma Dinamarca ou queremos estar como estamos agora no 33 e como é que vamos lá o que é que a gente tem que estar quais são as medidas que vamos ter para implementar no quadro de ordenamento operacional para estarmos em 2025 27 e como é que vamos avaliar isso no desporto a mesma coisa o que é que a federação não basta ter lá o canal de transparência dizer que não sei o quê o que é que está a fazer para implementar estas situações acho que é isto muito obrigado Jorge e desafio o professor Alexandre Miguel Mestre não só partilhar a sua posição mas a encerrar a sessão sintetizando com a sua doutora sabedoria faltam 33 minutos para o hino e eu não não crescendo também era um salto já agora um cumprimentar o doutor Mendes Bota que eu não conheço pessoalmente mas eu cresci no Algarve e gosto muito dos Algarve que têm feito muito para o Algarve e portanto mas eu também salto eu também salto muito mas olha cumprimentá-lo com toda a honestidade tenho muito orgulho do Algarve ter pessoas como é o seu caso a lutar pelos respectivos interesses mas falando em interesses se fosse aqui da inversão do ônus da prova há aqui uma norma que eu acho muito interessante nesta lei nesta lei 14-2024 temos aqui um árbitro o registro de interesses desde 99 com o recinto disciplinado das extrações que ainda sempre foi revogado previa só o registro de interesses pausáveis mas é interessante verificar este de 8º porque a ter uma altura diz que as entidades que organizam competições na natureza profissional só essas portanto primeira e segunda liga devem manter um registro de interesses relativamente aos árbitros e aos demais titulares dos órgãos dirigentes da arbitragem e depois acrescenta algo de novo aos dirigentes funcionários colaboradores nos casos em que eles sejam gerentes ou investidores de empresas tal e tal o que significa que este registro vai implicar um livro próprio do património dos agentes esportivos bem como todas as suas situações profissionais e patrimoniais relevantes ou seja comparando o início e o final da época esportiva afixado para o regulamento federativo acho que aqui o jogador deveria desde logo ter balizado que isto é sempre mais objetivo e facilita a vida às situações mas a verdade é que este registro de interesses tem um fim é que se efetivamente venha constatar que no final da época há uma diferente tal e qual o passaporte biológico ali há algo que nos alerta eu penso que isto pode de alguma forma já está muito próximo daquilo que se propõe e já em relação à inversão dos anos da prova eu também penso no doping acho também que acontece muito isso na prática o que se exige aos atletas é que eles é que façam prova de que não introduzeram nada no seu organismo ou porque que isso foi introduzido no seu organismo mas é um tema de facto sem prejuízo lá está a discussão constitucional que nos daria muito tempo mas é um tema de facto interessante explorar os teto salariais eu acho que é positivo é difícil de implementar porque do ponto de vista do direito da concorrência há uma fixação de preços mas na verdade neste novo regulamento nós tínhamos a break-even rule no regulamento do que foi pela financeira agora temos aquela aqueles 70% sobre a remissão de máximo a nível de contas do UEFA para a massa salarial ou seja 70% do orçamento no máximo tem que ser canalizado para a massa salarial isso não deixa de ter um teto salarial coletivo e qual é a intenção e positiva portanto isso passou não passa agora com os empresários por exemplo o regulamento dos empresários quando tem um cap das suas comissões não está a passar mas essa esses 70% do regulamento da sustentabilidade financeira da UEFA o antigo FECLA financeira passou o que significa que também em nome da sustentabilidade lá está o suporte em duros 100 anos em nome da sustentabilidade está lá e não e não houve até agora digamos assim muito portanto o teto salarial ou uma coisa semelhante ou com outro nome mitiga uma vez mais o forço entre os grandes e os pequenos e isso é positivo para evitar a corrupção o mais possível também favorável são situações mais mais elevadas subscrevo tudo o que foi dito aqui em relação ao compliance por quem por os especialistas nesta matéria danos colaterais é impossível é impossível acabar com a corrupção volto a dizer é radical é impossível porque também como foi dito é um problema social não só do futebol mas eu sou positivo uma vez mais e termino com esse com esse otimismo tal como por exemplo e aqui foi falado em Europol e Interpol Europol e Interpol têm protocolos com o FIFA UEFA e Comitê Olímpica Internacional e as coisas têm dado algum resultado foi aqui falar das coisas dos locais das competições que muitas vezes de facto têm em mente fenómenos menos positivos mas também agora já para os mundiais e também para os jogos olímpicos no BID portanto nos cadernos de encargos as coisas estão muito mais nós podemos ir ver lá os cadernos de encargos e os fundamentos para a decisão que tem sido atribuída a isto ou àquilo isto também é transparência e tudo que é transparência combate a corrupção como também mais um exemplo internacional o Comitê Olímpico Internacional nós recordamos que em 2000 houve aquele escândalo do Salt Lake City os Jogos de Inverno porque efetivamente era possível ir visitar o membro do Comitê Olímpico Internacional que ia votar na escolha da cidade de sede e portanto viagens para ir visitar que eram pagas muitas vezes para aqueles que tinham que votar em nós não se sabia bem a diferença entre cortesia e corrupção acabaram as viagens não há contato direto com os membros que vão votar na cidade de sede e tem resultado veja então até hoje embora no Rio se tenha falado aqui a colar de alguma situação nunca mais ouvi dizer que tinha havido corrupção para efeitos de atributos da cidade de sede para os Jogos Olímpicos ou seja também aí vejo uma coisa positiva continua a haver um bocadinho ao sol e o céu azul apesar do fundo negro uma mensagem de esperança para os Jogos Olímpicos e essa é para mais tarde mas já está grande muito obrigado a todos aos presentes por nos terem acompanhado e por terem participado por nos terem desafiado com as vossas questões a quem nos seguiu à distância também o agradecimento pelo vosso contributo aos que intervieram e aos outros pela atenção com que nos escutaram e não posso deixar de agradecer aos meus queridos ilustres membros do painel pelos seus contributos fantásticos e de facto eu saio daqui dividido porque se por um lado tenho a dir-o à esperança do doutor Alexandre Miguel Mestre por outro lado tendo os pés mais assentes na terra continuo convencido que o caminho é árduo e tem umas pedras que nós precisamos todos todos a começar pela sociedade passando pelos órgãos de soberania e pelo poder político pegar nelas em conjunto para transformar o desporto naquilo que deve ser e honrar o ideal de Pierre de Cobertin em ano olímpico muito obrigado para transformar de Pierre de Cobertin em ano olímpico em ano olímpico em ano olímpico